Os primeiros sintomas apareceram ainda na juventude de Adriana. Eu soube que tinha miomas pequenos que não me atrapalhavam por volta dos 20 e poucos anos. Quando foi em 2015, eles se agravaram, cresceram muito de tamanho e eu notei que o fluxo menstrual estava cada vez mais exagerado. Após o diagnóstico, a professora não desistiu. Queria a todo custo preservar o seu útero. Procurei três ginecologistas, todos eles falaram que a única saída seria retirar o útero, porque é o que eles geralmente fazem nesses casos como o meu. E aí eu procurei na internet e vi pela internet que havia um tratamento que já era feito nos Estados Unidos, que já era feito na Europa. No Brasil, o SUS paga esse tratamento, que seria a embolização. Segundo o doutor Ricardo, as causas do mioma não são bem compreendidas. Mas os sinais são claros. São sintomas mistos, né? Entre dores abdominais, que geralmente pioram na menstruação, no ciclo menstrual. Hipermenorréia, que é o sintoma de hiperfluxo menstrual, que é o que mais incomoda os pacientes. Dificuldade para engravidar são os principais relacionados com a miomatose uterina. Segundo dados recentes da Organização Mundial da Saúde, 50% das mulheres tiveram ou terão miomas uterinos. Dentre os tratamentos, existe a embolização, que dependendo do caso, pode preservar a fertilidade e o sonho de ser mãe. É um procedimento minimamente invasivo, ou seja, a gente faz por uma punção na virilha, entra dentro da artéria uterina, que irriga o útero, e você emboliza o útero, parando a circulação de alguns pontos do útero, através da infusão, da injeção de micropartículas. Isso faz com que você limite o fluxo de sangue para o útero e os miomas ou regridem ou somem totalmente. O tratamento é realidade no Brasil. Inclusive, é oferecido pelo SUS. Mas existem algumas regras. Então, ele é válido para pacientes que não estão na menopausa, ou seja, estão em idade fértil e desejam engravidar. Se valeu a pena, a Adriana não tem dúvidas. O resultado foi totalmente satisfatório. Procurem se informar, não parem no primeiro diagnóstico. Estou com todos os meus órgãos e conservei minha fertilidade. E, quer dizer, me sinto uma mulher realizada, graças a Deus.